Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Muito do conteúdo do Enem está lá, presente O importante, o nosso site tem mais de 350 páginas E é um site totalmente gratuito Então por lá você pode tirar dúvida, né? Pode estudar, você tem muita coisa a aprender Teoria completa, exercícios, propósitos resolvidos Gente, vale a pena a visita do nosso site? Vamos à nossa videoaula, tá certo gente? Bom, vamos lá, diz assim a questão Olha só, uma questão de MDC, uma questão bastante simples, né? Mas vamos trabalhar essa questão O gerente de um cinema fornece anualmente Ingressos gratuitos para escolas Esse ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão vespertina Durante o dia, né? E 320 ingressos para uma sessão Noturna de um mesmo filme Perfeito? Várias escolas podem ser escolhidas para Receberem ingressos Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos O primeiro deles Cada escola deverá receber ingressos Para uma sessão única Para uma única sessão Ou seja, uma mesma escola Não vai receber ingressos para duas sessões Então já fica claro, né? Que a gente vai ter aí um número De escolas diferentes Vão ser um número total de escolas diferentes E uma escola vai receber para duas sessões Tá certo? Então, todas as escolas contempladas Deverão receber o mesmo número de ingressos Quantidade de ingressos é igual para todas elas Tá certo? Não haverá sobra de ingressos Então, todos eles serão usados Os 400 mais os 320, perfeito? Esses 720 ingressos serão distribuídos Não vai sobrar nada Tá certo? E aí vem a pergunta Um número mínimo de escolas Que podem ser escolhidas para obter ingressos Segundo os critérios estabelecidos É E aqui vem cinco itens Vamos começar a analisar isso aqui O número mínimo Gente, quando ele fala o número mínimo de escolas Ele quer dizer o seguinte Ele vai dar o máximo possível de convites Para cada uma dessas escolas E assim eu garanto Que eu terei o número mínimo de escolas Se eu quisesse o número máximo de escolas Era só dar o ingresso para cada escola Perfeito? Mas ele quer o que? Ele quer o número mínimo de escolas Então ele vai dar o número máximo de ingressos E é a partir daí Que a gente faz o nosso problema Se ele está falando em número máximo Gente, olha só É um típico problema De MDC e MMC Especificamente MDC Ele fala em máximo de ingressos Perfeito? Então eu estou diante do MDC Além de ser um problema estático Ele não é um problema dinâmico Ele não tem movimento Ele não tem tempo envolvido Ele é estático 400 ingressos mais 320 Acabou Não tem O tempo não está alterando A dinâmica do problema Está certo então, gente? Vamos lá Bom, eu vou calcular o MDC Entre quem? Entre 400 e 320 E para isso eu vou decompor Cada um deles em fatores primos O 400 é igual a 2 à quarta Vez 5 ao quadrado E o 320 é igual a 2 à sexta Vez 5 Perfeito? O que é o MDC? Vamos recordar? É o produto dos fatores comuns Não é isso? Elevados aos menores expoentes Se fosse MMC É que seriam todos os fatores Elevados aos maiores expoentes Mas o MDC são os fatores comuns E aqui no caso, coincidentemente Os fatores são comuns É o 2 e o 5 E aqui o 2 e o 5 Só que eles deverão estar Elevados aos menores expoentes Então quem é o MDC entre 400 e 320? Seria o 2 e o 5 Fatores comuns E elevados aos menores expoentes O menor fator do 2, né? Eu tenho aqui 2 à quarta 2 à sexta É o 2 à quarta E o menor expoente do 5, no caso Seria o 5 elevado a 1, tá bom? 2 à quarta vezes 5 Isso dá 80 Então o MDC, tá certo? É 80 Ou seja, o número máximo de convite Que eu posso dar seria 80 Tanto para o vespertino Quanto para o noturno Perfeito? Bom, se eu for dar, né? Se eu vou distribuir 80 ingressos Gente, são 400 ingressos Quando eu divido por 80 Eu vou descobrir que eu vou contemplar 5 escolas O mesmo eu farei na sessão noturna Eu vou pegar 320 ingressos Vou dividir por 80 O número de ingressos para cada uma Vão dar um total de 4 escolas Vou contemplar 5 escolas no vespertino E vou contemplar 4 no noturno 5 mais 4 dá 9 Deixando claro Ele deixou claro que nenhum Quer dizer, uma mesma escola Não pode ir nas duas sessões Até porque é o mesmo filme, né gente? Ia ver de novo Você vai tirar o direito De alguns outros alunos Perfeito? Então realmente não tem jeito 5 mais 4 dá 9 São 9 escolas que serão contempladas O número mínimo de escolas Aí vamos tentar entender um pouco isso Vocês concordam que se ao invés de eu desse 80 Eu desse 40 com 20? Vocês concordam que eu aumentaria muito esse número de escolas? Por isso ele fala mínimo E para que eu tenha um número mínimo de escolas É necessário que eu tenha um número máximo de ingressos E o número máximo de ingressos que eu posso ter Envolvendo 4,320 É o seu MDC Que a gente já viu que é 80 Aí a resposta certa está na letra C Novamente a letra C A letra C 9 São 9 escolas que serão premiadas Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis Resolvendo essa questão Uma questão bastante simples Bastante fácil do Enem Está certo? Enem 2015 para 2016 Eu já havia falado da introdução Do nosso site Volto a repetir O nosso site, gente Ele é focado no ensino fundamental Então você que está se preparando para o Enem Para o vestibular Para uma escola técnica Uma escola militar Para um concurso público Perfeito, gente? Nós temos todo o conteúdo Do ensino fundamental Nós queremos esse ano Começar a trabalhar um pouco Com o ensino médio Até para premiar um pouco O pessoal que está se preparando Para o Enem Perfeito, gente? Mas por enquanto Nós temos lá o ensino fundamental E o grande detalhe do nosso site São mais de 350 páginas Num site totalmente gratuito E é gratuito mesmo É 0800 Em qualquer Em uma de suas sessões Qualquer de nosso site Qualquer parte do site Ele é totalmente gratuito Não tem área restrita Área restrita a membros Que tem login Nada disso não Gente, nosso site É verdadeiramente gratuito Fala lá Faz o seguinte Acaba de ver a videoaula E clica lá embaixo Dá uma visita a Dino Só para verificar Olha a malandragem Enquanto verifica Você está vendo o site Aí vê se gosta Bom, gente É isso aí Obrigado pelo carinho Pela atenção E até a nossa próxima videoaula Onde nós continuaremos Resolvendo as questões Aplicadas pelo Enem 2015 para 2016 Gente, obrigado E até a nossa próxima videoaula